Quer se apaixonar? Vem! Oh baby Oh baby, oh baby, oh baby, I love you Você quer, quero também E você quer, sei o que me quer O meu amor, I love you Meu coração, na gamadinha Pelo seu amor, de vez Te amo tanto, mas tanto Te quero, te quero Olha baby, eu sei que meu amor por você Vale mais que um ouro Preciso desse amor Só você sabe Que o nosso amor é grande, baby Eu preciso desse amor Só quero é ficar com você E ter você sempre comigo Eu preciso do amor, eu preciso do amor Olha baby, eu sei que meu amor por você Olha baby, eu sei que meu amor por você Vale mais que um ouro Preciso do amor, eu preciso do amor Eu preciso do amor, eu sei que meu amor por você E o nosso amor é grande, baby Eu preciso do amor, eu sei que meu amor por você Eu preciso do amor, eu sei que meu amor por você Essa, você tem que se apaixonar Porque eu já me apaixonei Baby Oh, baby Tu era pra me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir Então não vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu Quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Tu era pra me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir Então não vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu Quando eu te amei Quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Adeus aquele amor DJ Bob Dylan DJ Bob Dylan Inabalável Sempre tocando as melhores Oh baby I love you Você quer Você quer Quero também Quero também E você quer Você que me quer O meu amor O meu amor I love you O meu coração Tá gamadinho Pelo seu amor Pelo seu amor De vez Sua amor Sua amor é grande Sua amor é grande Eu preciso desse amor Só quero É ficar com você E ter você sempre Comigo Eu amo I love you Você quer Quero também Você que me quer E você quer O meu amor I love you Meu coração Tá gamadinho Pelo seu amor De vez Te amo tanto Mas tanto Te quero Te quero Olha baby Eu sei que meu amor Por você Vale mais que um ouro Preciso Desse amor Só você sabe Que o nosso amor É grande Baby Eu preciso Desse amor Só quero É ficar com você E ter você Sempre comigo Comigo DJ Bob Dylan E nada mais Olha baby Eu sei que meu amor Por você Vale mais que um ouro Preciso Desse amor Só você Sabe Que o nosso amor É grande Baby Eu preciso Desse amor Só quero É ficar com você E ter você Sempre Comigo Sempre tocando as melhores Tô impressionado com essa mina Sua boca Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida Me amando Me faz sentir calafrios Com as estações Transcede a brisa do vento Suas vibrações Foram poucos minutos Pra conhecer A química bateu E a gente ficou Eu moro na faverna Na zona azul E aí que fala lá Pro céu na chão Só tudo a mental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando vou lá Deixar acontecer Naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah normal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah normal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Vem com Adriano Nunes Atualizou bebê Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida me amando Me faz sentir calafrios Com as estações Transcede a brisa do vento Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela Na zona sul Aí que está pelado Se afastou O sapo da mental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando vou lá Deixar acontecer Naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Atualizou bebê Oh Enquadre ano Nunes Sinceramente Eu cansei Desculpa Mas eu cansei Tá tão difícil assim Ou você melhora Eu procuro Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar Depois Depois que acaba Nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama De verdade Me ama De verdade Vem cá Evriano Nunes Falando de amor Não deixe pra me amar Depois Depois que acaba Nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga nessa cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Se achei pata quente Falando de amor Chama, é pra cantar os palindões Sinceramente eu cansei Chama, menino! Meu carvalho pra você Tu era pra me amar Tu só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir Então não vem dizer que se arrependeu Você mentia nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei E quando eu te amei Tu só me usou Era teu meu coração E não cuidou E com você Meu amigo Léo Carvalho Alô Adriano Nunes Chibata quente Tamo junto Tamo junto É mais uma do LC Olha, tu era pra me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti O sentimento acabou O sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir Então não vem dizer que se arrependeu Você me teve nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Tu só me usou Era teu meu coração E não cuidou Adriano Rá E quando eu te amei Tu só me usou Era teu meu coração E não cuidou Adeus aquele amor Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi mais caro A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu monte e a coração Não sabia que era só mais um Na sua listra de tradição Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogava seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogava seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Uma de dez Carinha de bebezinha Sucesso pra você Vem com Adriano Muniz É isso aí que eu vou sentir Toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você E pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus E traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o seu amor É isso aí que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Sucesso! Sua graça é sua energia É coisa mais linda, vai vir surreal Conectando essa pura harmonia que me contagia Eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse embale eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tu é faixa roda, roja tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda E nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tu é faixa roda, roja tipo aquele gin Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia É coisa mais linda, vai vir surreal Conectando essa pura harmonia que me contagia Eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse embale eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tu é só charro da roja, tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda E nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tu é só charro da roja, tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Ela tá, tá movimentando Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se essa que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, de novo, de novo, atualizou de novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quero ouvir assim Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oh, 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 oh. Washington Distribuidora, tamo junto! Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calabrios com as estações Transcede a vida do vento e suas vibrações Foram um pouco de luto pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, na zona azul E aí o favelado já achou O sapo da mental que volta em mim Vou levar em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me alucina, me alucina, me amando Me faz sentir calabrios com as estações Transcede a brisa do vento, suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, na zona azul Aí o favelado já achou O sapo da mental que volta em mim Vou levar em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vem com Adriano Muniz Sucesso! Tem alguém aí que me ama de verdade? Então marque os amigos e vem comigo assim ó Vem com Adriano Muniz Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhor eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Vem com Adriano Muniz Vem com Adriano Muniz Me ama de amor Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Chama, professor Atalizou mais uma, bebê Show Sucesso Sucesso ao vivo pra você, bebê Só você No meu coração querer Já me envolvi com outra, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for com você, não vai ser com ninguém É pra tocar nos paredões Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outra, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Se não for com você, não vai ser com ninguém Chama meu coração e vem Vem com Adriano Mendes Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Me fez sofrer tanto assim Meu coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está É perdida E vai embora, mas que vai voltar Perdoa, mas meu coração é meu lugar Me pena o meu coração não é mais meu Mesmo que você nunca mais seria seu Você se foi, vem que saber se estava frio Eu achei o cobertor Que me deu tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim Mais apaixonante do que nunca Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus? E vem sofrer tanto assim O coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está Arrependida E vai embora, mas que vai voltar Perdoa, mas meu coração é meu lugar Ah, que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi, vem que saber se estava frio Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor E me deu tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor E me deu tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim Mais apaixonante do que nunca Mais apaixonante do que nunca Enquadriano Munes Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor E eu aqui deitado só O tic tac do relógio Aqueço com os meus lençóis Gostaria mesmo de saber onde você está Hoje à noite Hoje à noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Hoje à noite Mas o segredo Ainda está comigo O teu amor Por você É Demais Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me cortei Até lhe conhecer Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor 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 Como deixá-lo sozinha, como deixá-lo sozinha, como deixá-lo sozinha. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Obrigado. 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 Acabou, adeus àquele amor Já superei, não vou mais me iludir Então não vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu Quando eu te amei, tu só me usou Era bem o meu coração e não cuidou Adeus àquele amor 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 Adeus àquele amor